Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Hoje o Salmo 18, a partir do versículo 28, Davi diz assim, porque Deus resplandece a minha lâmpada. Nós somos uma lâmpada, sem o Espírito de Deus apagado, com o Espírito de Deus da riqueza aceso. Porque, olha, quando eu falo que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito da prosperidade, é porque Deus é o Deus de todo ouro e de toda prata. Lembra que ele falou? A mim pertence todo ouro e toda prata. Eu disse nos vídeos anteriores, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. O tipo aí, da riqueza, a riqueza da saúde, da família, do que você quiser. E tudo depende de você. E Davi disse assim, resplandeceu a minha lâmpada. Ele diz assim, olha só, o Senhor derramou luz nas minhas trevas. Aqui, quando ele fala em trevas, ele fala das dificuldades que são inerentes, dos problemas que são inerentes, que a pessoa que tem o Espírito da riqueza passa. Porque a riqueza vem, mas não vem da noite para o dia. O Espírito da riqueza te dá força, sabedoria, direção, coragem, uma ideia e você começa a colocar aquela ideia em prática e paulatinamente você vai galgando e a prosperidade vai chegando. Não chega da noite para o dia. Ninguém fica rico da noite para o dia. Mas você vai conquistando e estabelecendo a sua riqueza. Ele diz assim, Deus derrama luz nas minhas trevas. Quer dizer, quando você tem o Espírito da riqueza, aonde você for e se tiver ou houver trevas, elas são dissipadas. Você faz a diferença. Em qualquer lugar que você estiver, você faz a diferença. Porque o Espírito de Deus está com você. Não é qualquer um que está com você, não. Porque tem gente sem o Espírito de Deus. Por acreditar nela e no que ela faz, já faz a diferença. Imagine você com o Espírito de Deus dentro de você. Ele diz assim, olha. Pois contigo desbarata o exército e com meu Deus salto muralhas. Está vendo? Olha só o que Davi fala. Com Deus não tem exército que pode me derrubar. Não tem exército que pode me vencer. E ele não foi vencido por nenhum exército, por mais numerosos que fossem. Porque o Espírito de Deus era com ele. O Espírito da riqueza estava com ele. E ele diz, olha. Eu desbarato. Quem quer que seja. Qualquer que seja o exército. Eu solto qualquer que seja a muralha. Está vendo? Quando o Espírito de Deus dá riqueza, dá prosperidade com você. Tudo você pode. Tudo você pode. Jó, ele disse num momento dele. Naquele momento, sabe? De bem escassez. Ele disse assim. Eu bem sei que tu, ó Deus, tudo pode. Essa tem que ser a fé da senhora, do senhor, que me ouve agora. Talvez em dificuldades, dívida, doença, chorando, desesperada, aflita. Sabe? Você está vivendo aí um processo abarrado, um dinheiro que está para sair. Você pode mudar essa situação. É verdade. Essa fé que Deus colocou dentro de você é o poder dele. Ele está torcendo para que a senhora o usa. Está aí a Bíblia. O salmo é o dezoito, versículo vinte e oito. Pega a sua oferta agora de fé. Qualquer que seja a oferta. Deus toca no seu coração. O seu dízimo. Coloca aí, em cima da Bíblia. Faz a sua oração. Não é sobre a minha palavra. Mas é sobre a palavra de Deus. Usa a sua fé. E fala, meu Deus, faz a sua oração sincera. Mas fala com fé. De coração. Não precisa gritar. Mas grita com a alma. Grita com o seu coração. E Deus vai lhe honrar. Depois da oração, você vai fazer o seu pix. Coloca o seu dízimo. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Vamos orar. Deus. Eu oro nesse momento com esse povo, meu Deus. Eu tenho te pedido, em nome de Jesus, por todas as pessoas. Mas por aquelas que choram. Pelas necessitadas. Por aquelas que estão gemendo. Por aquelas que não sabem o que fazer da vida, meu Deus. Eu tenho te pedido. Por todos que estão, meu Deus. Num beco sem saída. Sem ter o que comer. Aonde viver. Com dívidas necessitadas. Doentes. À beira da morte. Numa prisão injustamente. Como o Gladysson. Com dinheiro preso. Meu Deus. Injustamente. Como a família já é. Deus. Eu te peço. Em nome de Jesus. Resolva logo isso. Muda logo essa situação. Porque não é justo. Meu Deus. Ouve a gente. Ouve o nosso coração. Abençoa esse dizimista. Esse ofertante. O trabalhador. Ilumina. Guarda. Derrama a luz. Na vida do teu povo. É o que eu te peço. Meu Deus. Pelos dizimistas. Os ofertantes. No nome de Jesus. E quem crê. Dica a mim. Graças a Deus. Que Deus te abençoe.